Eu... eu só... queria jogar... Meu nome é Martin Milton. Eu era obcecado com labirintos e mutantes todo dia, toda hora. Tudo isso mudou no dia que eu fui alimentar os pássaros no meu telhado. Eu vesti uma capa e um chapéu de mago para me tornar Ser Malakai, o mago pardal. Eu fui até o esgoto para jogar um jogo e cave solo de labirintos e mutantes, quando acidentalmente eu encontrei vocês. Eu fiz com que achassem o jogo. Fiquei tão feliz por terem gostado, muito feliz mesmo. Eu só queria ter pessoas com quem jogar. Cara, e cave solo? Isso é muito triste. O Malakai não foi assim tão mal. Ele deixou pistas de que tudo era uma ilusão. Realmente foi um jogo. Já pode ir, Malakai. Mas você tem que nos prometer que nunca mais vai forçar ninguém a jogar com você, entendeu? Parece justo pra mim. Adeus, meus amigos. Vida longa e é cava. Vida longa e é cava. Vida longa e é cava. Obrigado.